A declaração final Vemos o submundo dos demônios No sétimo portão Lucifero murmura sobre ele ter a magia mais forte Lucifero responde que fato é verdade Mas nesse mundo nós humanos temos uma magia mais superior que é o coração Lucifero foi até o submundo e matou o Lucifero definitivamente Lembrando que o Lucifero no submundo estava com 50% do poder O Lucifero desesperou essa brecha para acabar matando ele A cena corta para o timeskip de um ano e vemos uma cerimônia especial Onde o Asta é promovido a cavaleiro mágico sênior O Yuno está fora em uma missão Fugaleão conversa com Asta E ele diz que ainda existem pessoas desconfiadas em relação ao poder demoníaco Mas o mérito de Asta deveria ser reconhecido O Asta está muito feliz que o Fugaleão o reconhece Danato desapareceu e por isso o julgamento dos usuários demoníacos pararam O rei mago desapareceu da cerimônia E tem um passatempo de se disfarçar e entrar no meio do pessoal O Asta acaba fofocando que o próximo rei mago é Fugaleão Nozel ou Mereleona Mas a Nozel diz que tudo isso está em espera E o Fugaleão fala que ainda não é forte ou suficiente para isso O Yami não entende porque Charlotte está agindo de forma estranha perto dele nesse um ano No final ele diz a ele que Charlotte confessou que lhe amava Enquanto Yami estava à beira da morte Yami se senta no vaso sanitário e fica pensando se Charlotte está apaixonada por ele Asta decide se confessar para a irmã Lily Ele pega ela em casamento mas Lily acaba recusando Dizendo você é da família como um doce irmãozinho para mim O Asta finalmente reconhece a rejeição O Rasta responde entendido No entanto eu não poderei desistir Mas eu entendo que não posso mudar os pensamentos das pessoas E é por isso que por favor testemunhe meu juramento imutável Eu serei o rei mago Irmã Lily diz Você definitivamente irá O Lúcio só aparece na cena da conversa de Asta com a irmã Lily E diz parabéns você atingiu o ponto final Lúcio é o salvador e o Asta o defeito Um breve flashback de Lúcio Onde ele é visto olhando para seus irmãos Lins Pages Então ele é visto em alguma coisa parecida com um templo Olhando para uma tábua de pedra quebrada Lúcio diz Pensei muito sobre o que somos e o que devemos realizar Os poderes demoníacos mais talentosos da história é da nossa família Nascido com duas almas e um corpo Siga o demônio de mais alto rank Astaroth e encontre as respostas Júlio e o Lúcio conversam internamente Lúcio diz Eu já vi Júlio O futuro A verdadeira paz desse mundo Júlio Lúcio Isso é Lúcio fala Ah eu já vi você tentando me impedir também Você o mais próximo de mim não entendeu Júlio responde O que você está fazendo Lúcio E ele responde Eu posso alcançar a paz desse mundo O Lúcio ele continua falando Está tudo bem Júlio Eu já vi tudo De volta para o Lúcio e o Asta O Lúcio usa um crono Estase gigante E para o tempo para todos Exceto para o Asta Ele e Hebe O Asta diz Rei mago Não Quem é você A magia do rei mago Em uma larga escala O Lúcio responde dizendo Antimagia O poder que desafia a razão Em pensamento O Asta fala Esse aqui é como o de Lucifero O que você quer dizer Você é o rei mago Mas não é Você é humano Mas não é Quem é quem Onde está o rei mago O Lúcio diz Eu sou o salvador desse mundo O Júlio está morto Asta responde O rei mago está morto Júlio tinha uma missão para nossos ideais Entender a tristeza O ódio A disputa A discriminação Em prol da verdadeira paz Irei destruir toda a humanidade E reconstruí-la com a magia de meus irmãos Para que toda a humanidade se torne igual Eu quero governar todos Para que nada dê errado novamente Como o rei mago supremo Não se preocupe Eu já vi tudo E está tudo de acordo com a minha visão Exato por uma coisa Você Mas tudo sem magia Você é a falha nesse mundo O Asta responde Quem é o defeito seu idiota Como assim destruir toda a humanidade O rei mago colocou sua vida em risco Para salvar todos Aquele rei mago Não morreria tão facilmente E então eu vou te parar E salvar o rei mago Aqui e agora Eu vou superar o rei mago Lúcio responde Dizendo que ele é mais forte que o Júlio O Asta tinha um verdadeiro modo união E quebra o Cronos Stassi A batalha entre Asta e Lúcio E o Zogreite começa Lúcio domina completamente a luta contra o Asta A durabilidade do modo união do Asta É de apenas 10 minutos E o Lúcio demonstra Sua transformação na qual ele fica com chifres iguais de um cerro E também adquire uma aparência angelical Lúcio explica que a sua magia é a magia da alma Na qual ele pode alterar a alma de quem ele tocar O Lúcio nasceu em uma família de hospedeiros de poderes demoníacos Porém ele teve como missão Elevar a humanidade a um poder sagrado E purificar o poder demoníaco Lúcio enaltece o poder do tempo sobre as coisas E diz que Asta pode ser o único empecilho contra ele Graças a antimagia Lúcio fala para o Asta que ele vai lhe mostrar um humano verdadeiramente feliz Lily se torna vítima do Lúcio Que transforma sua alma em um verdadeiro humano feliz Criando assim uma nova raça Na qual não dá para descrever A alma e magia são duas bases da vida humana para Lúcio O Asta percebe Através do seu ki Que a irmã Lily se torna alguém que não é humana E nem demônio A Lily ela pede para o Asta morrer Para o bem da paz mundial E o Asta é cortado pelo Lúcio E o vilão lhe chama de frágil alma E fala que ele não consegue lhe derrotar atualmente Asta então cai no chão sangrando Então galera o vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Não perca nenhum vídeo Então até a próxima E fui E ative o sininho E ative o sininho